Amar o labirinto Me parece o mínimo Se andar fosse instinto Em cada passo do meu íntimo Mas como alguém que perde o tino Ou não tem estímulo Você varia entre O finito e o ínfimo O órgão desse tum-tum-tum Sem ritmo Virou esse fictício Evaporou o feito espírito Mas como alguém que perde o tino Ou não tem estímulo Você varia entre O finito e o ínfimo Amar o labirinto O finito me parece o mínimo Se andar fosse instinto Em cada passo do meu íntimo Mas como alguém que perde o tino Ou não tem estímulo Ou não tem estímulo Você varia entre O finito e o ínfimo O órgão desse tum-tum-tum Sem ritmo Virou esse fictício Virou esse fictício Evaporou o feito espirito Mas como alguém que perde o tino Ou não tem estímulo Você varia Ou não tem estímulo Ou não tem estímulo Mas como alguém que perde o tino Mas como alguém que perde o tino Ou não tem estímulo Ou não tem estímulo Você varia entre O finito e o ínfimo E aí